Vou fazer agora a lição número 9, tá bom? É a 9 do Zerni ainda. O que que muda nela? Na realidade, eu considero ela uma lição fácil pelo seguinte. Os mesmos nomes de notas que tem na mão esquerda, a mão direita é igual. Então, ó, Sol, Ré, Lá, Ré, Ré, Lá, Ré, Si, Ré, Do, Ré, Si, Ré, Do, Ré, Si, Ré, Lá, Ré, Sol, Si, Ré, Sol. Fa sustenido, dedinho no Ré, fa sustenido, Lá, dedão no Ré, Do sustenido, Do, B quadro, Si, Ré, Do, Si, Lá, Do, Si, Lá, Sol. De novo. O segundo compasso é igualzinho o primeiro. É repetição. É aqui que tem que tomar cuidado com o dedilhado. A mão direita, como eu falei, ela é igualzinha à mão esquerda, tá? O que que difere uma da outra é exatamente o dedilhado, só isso. Nada mais que isso, tá? Eu vou arrumar aqui direitinho, pra ficar melhor pra vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Opa! Aqui. Acho que aqui ficou melhor. Então, é esse Sol aqui, tá bom? E vai até o Do, uma oitava acima. Então, é Sol, Ré, Si, Do, Si, Do, Si, Lá, Sol. Sol de novo. Lá, Do, Si, Do, Si, Lá, Sol, Si, Ré, Sol, Fá, Stenido. Essa cor é de Ré, Flá, Flá, Ré, Custenido, Do, B quadro. Ok? Vou abrir agora um pouco mais, pra ficar melhor. E, Flá, Flá, Flá. E, Flá, Flá, Flá. Agora, nós vamos fazer as mãos juntas, tá? É isso aqui, ó. Vou fazer devagar. Vou fazer devagar. Vou repetir de novo. Um pouco mais rápido agora. Um pouco mais rápido agora. E por ser nomes iguais, dá pra gente apressar até mais. Então, ela não é difícil fazer dessa forma. Tá bom? Agora, nós vamos gravar a lição 10. A mão esquerda da lição 10, a gente vai usar o dedo 2 e 4 no domi. Você vai fazer 4 vezes o domi, tá vendo? Aí, no segundo compasso, tem mais 4. Então, o total é oito vezes que eu faço o domi. Si, sol, duas vezes, do sol, sol, refá, do mi. Vou repetir novamente. Vou repetir novamente a mão direita. Primeiro sistema da lição 10. Segundo compasso, do sol, sol, si, ré, fá, do mi. Segundo sistema, sol, si, ré, fá. São 4 notas. 5, 4, 2, 1. A gente vai fazer isso aqui, ó. 4 vezes. Sol, do mi. Dedinho fica no mesmo lugar. Sol, si, ré, sol, do mi. Agora, vai mudar. Sol, si, fá, do mi. Vamos de novo? Sol, si, ré, fá. Apenas o sol, do mi. Sol, si, ré. Sol, do mi. Sol, si, fá, do mi. Ok? Então, primeiro e segundo sistema direto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é minha mão esquerda. A direita é um pouquinho mais complicada, porque ela tem muito mais semicolcheias. Então, é. Você vai fazer duas, três vezes isso. Aí, você passa o dedão. Passa o dedão. Vamos de novo? Dó. Passou. Passa. Fá. Fá, ré. Fá, ré. Fá, ré. Fá, ré. Fá, ré. Mi, me, dó. Ré, ré, sol, si. Mi, sol, dó. De novo. Fá, Fá Ré Mi, Mi Dó Ré, Ré Sol C Ré Sol Dó Segundo sistema Pausa Aliás, não é pausa, é no destacato, por isso que a gente fala, que dá uma impressão que é uma pausa Mas como dá um toque na tecla, o tempo não fica prendido Pausa Faça o dedo De novo Pausa Mania de falar pausa, né gente? Não é pausa Mas destaca, dá uma impressão que tem, mas não tem É um destacato E eu insisto em falar pausa, não sei porquê Ré Vai pro Si De novo Não vou falar pausa agora, prometo Ré Sol Dó Ré Sol Dó Dá pra fazer mais rápido? Dá! Vamos lá! Vai ficar isso daqui, ó! Dá pra fazer mais rápido? Dá pra fazer mais rápido! 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 Volto! Mão direita! E aí volta! Lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, du, ré, mi, fá, sol, lá, si, du, du. Então, cuidado aí! No segundo sistema! Fazer mais devagar! Agora, ó! Agora, ó! Lá, 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 sol, fá, mi, ré, passou o quarto dedo! Quarto! Quarto! Dois! Três! De novo! De novo! Quarto! 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 E rápido vai ficar! Quarto! Quarto! Opa! Então, de novo! Pausa! 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 Essa é a nossa mão direita, vai ficar assim, pausa, 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 pausa. Agora, pausa, 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 pausa 1, 2, 3, 4 pressa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 opa Uma oitava acima. E vamos apressando. Vai ficar rápido, né? Então não esqueçam. Pode ser mais. Uma vez só. Não posso esquecer o quê? De segurar aqui, segura e depois destaca. Já tô querendo destacar, ensinar todo mundo errado. Ó. Tá bom? Segura. Aí é aqui que destaca. Como eu falei pra vocês que eu não faço corte nos vídeos, eu vou direto. Então, às vezes, eu acabei errando. Mas, como se um professor erra, imagina os alunos. Não existe ninguém perfeito. Então, quando vocês forem estudar, vocês vão rir bastante. Vendo, às vezes, eu errar ou destacar alguma coisa que não era pra destacar, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que fica até meio descontraído os nossos estudos. E agora, nós vamos pra lição 12. A lição 12, à esquerda, é assim. Fazer de novo o primeiro compasso. Sol, fá, mi, fá. Sol, fá, mi. Ré, do. Vem pro domi. Fazer. Sol, ré, do, si, dó, ré, do, si, lá, sol. Sol, si, fá. Vamos fazer de novo? Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Sol, lá, si, dó, ré, do, si, dó, ré, do, si, lá, sol. Opa! Sol, si, fá. Do, ré, mi, ré, do, lá, si, dó, si, lá, fá, sol, lá, sol, fá, ré, lá, sol, fá, mi, ré, sol. Sol, si, fá. Aqui embaixo. Do, mi, um, dois e quatro. Sol, e do, mi. Então, vou segurar o dedo quatro, um, do, bato, sol, pra depois repetir os dois. Entendeu? Então, de novo. Do, ré, mi, ré, do, lá, si, dó, si, lá, fá, sol, lá, sol, fá, ré, lá, sol, fá, mi, ré, sol. Sol, si, fá. Do, mi. Sol, do, mi. Fazer inteira a mão esquerda. Sol, si, fá. Lê, 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 Sol, Sol, Si, Fá. Ok? Mais rápido. A mão direita tem um acorde Mi, Sol, Dô. Você vai fazer seis vezes esse mesmo acorde. Segundo compasso, tem mais um. Aí depois você faz Dô, Dô. Nós temos uma posiatura. Ó, não é isso aqui, é. Tá vendo? Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Ó, tá vendo? Cuidado com essa posiatura. Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. De novo. Aqui, segura. Não destaca. Lá, do Mi. Lá, Ré. Lá, Ré, Fá. Mi, Sol, Fá. Mi, Ré, Tô. Passou o quarto dedo. Passou o terceiro. Então, de novo. Cuidado com isso aqui, ó. Depois tem esse. Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O segredo dela tá na cojatura mesmo. Você não pode fazer isso aqui, nem... Tem que ser junto, ó. Cuidado só com esse pedacinho. É um pouquinho mais complicada porque a mão esquerda tem semicolcheias, né? E além disso, a mão direita tem poseatura. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui já peça. Não tem destacado. De novo. Tchau. Tchau. E mais rápido. Essa é a Chiara, gente. Eu não quero que eu gravo o vídeo pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo.